A tua presente Acordei com saudade de sentir de verdade Simplesmente saudade da A tua presente Eu sou seu, você sabe, na minha cama te cabe Fica quente minha base só com ar A tua presente Acordei com saudade de sentir de verdade Simplesmente saudade da Eu sou seu, você sabe, na minha cama te cabe Fica quente minha base só com ar Esta apresentação está sendo interrompida Porque viam os jurídicos, não se dando em cheio Mas quem é que eu acho que eu preciso de dizer que tá o poder? O que é que você vai fazer? Domingo à tarde Pois eu quero convidar você Esse colchão é muito grande sem você do lado Me sinto pequeno e com frio Tá tudo estranho, eu vou ficar calado Eu já não sei mais em quem eu confio Vê que a maioria me queria sim desse tamanho Pedindo ajuda pra chegar mais longe O jogo é sujo Não adianta nem dar banho Eu ando escondido em casa estilo caramujo E fujo parece que quando dá bom é que dá B.O.N.O Querem tomar meu suor no cop só Mas ó, que dó Mais forte que nós tá Não tem, tudo bem, vem Tamo vendo tudo da janela Nem tem fuzil Mas tem Oxócio algum Incomum Onde as arma vem Com sinal da cruz Se ainda não viu Tá zoom, sem medo algum Sei que cê escutou o boom Explode o Brasil No combi, nós, no seu funil Fluiu, foi mal Ninguém vai roubar meu kill Nem nossos quilos Que louco Matando militar no soco Quando bate dá barulho é o corpo E leve Voa só com o sopro Mas no pulmão as rimas voam A versão da coroa Os mais loucos de cara Decora as rimas raras, é Sempre fizemos na tora Mas tamo virando tara, né? O que é que você vai fazer? Domingo à tarde Coivade o Senado Conversar com o Senador e os deputados O que é que você vai fazer? Domingo à tarde A nova lei do Estado Cada índio que morreu vai ser cobrado Eu vou ter que almoçar com o prefeito Perguntar esse Pra que que foi eleito? Tão cheio de preconceito Não dá desse jeito Meu dedo na sua cara Apontar nos seus defeitos Quer roubar? Faz direito Vira advogado Pode estudar um bocado Ou vira de novo gado Oi Quer fumar? Contribui Tô só o couro cara E é caro esses bagulho É, aí não dá Não dá com essa moçada Nunca deu peito pro crime E só quer fazer cagada É, menino É a doença do pepino Não me toque Não me abrace Que eu não quero falar fino Eles não vão de sunga Nem domingo, nem segunda Tem vergonha da sua bunda Vergonha do mandiolo Homem é tudo tolo Homem é tudo tolo Querem comer o bolo Mas tem nojo do miolo Na cama ele é ajo Na confiança frágil Essa é a vida do macho Tadinho do tarado One, two, três, quatro Ela quer ir por cima E você só quer de quatro Five, six, sete, oito Molha a bolacha Depois você molha o biscoito Quer suco de cajú? O que é que você vai fazer Domingo à tarde Coiva de o Senado Conversar com o Senador e os deputados O que é que você vai fazer Domingo à tarde A nova lei do Estado Cada índio que morreu vai ser cobrado Você quer viver? Ou você quer morrer? Eu quero dançar Eu quero dançar O que é isso? Apagar as histórias Dessa estante É hora de dizer de novo É proibido Proibido É proibido É proibido Proibido Não me julgue Então desfaz Essa sentença Meu único crime É que eu quero A tua presente Acordei com saudade De sentir de verdade Simplesmente saudade Da A tua presente Eu sou seu, você sabe Na minha cama te cabe Fica quente minha base Só com ar A tua presente Acordei com saudade De sentir de verdade Simplesmente saudade Da A tua presente Eu sou seu, você sabe Na minha cama te cabe Fica quente minha base Só com ar A tua presente Entra pelos sete buracos Da minha cabeça A tua presente Pobe Minha 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal